E foi enterrado em Presidente Prudente o corpo de um idoso de 84 anos que morreu atropelado no fim de semana. Esse atropelamento foi na Vila Euclides, a gente está observando aí, foi nessa via que fica na zona sul da cidade. Segundo as testemunhas, o idoso atravessava nessa faixa de pedestre quando foi atingido por um carro. Conforme o registro da polícia, o motorista disse que seguia no sentido centro-bairro, quando um outro veículo que estava na frente teria feito uma conversão à direita. E ao desviar, ele acabou atropelando a vítima. O idoso foi levado ao hospital regional, mas não resistiu. O caso foi registrado como homicídio culposo, que é quando não há a intenção de matar.